Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo do nosso canal Resumo News e roda a vinheta! Já estamos de volta gente, este é o ator Rafael Givô, ele terá um personagem importante na nova superprodução bíblica da Recó TV, Reis. Ele será Samuel, filho de Elcana e Ana. Ele será um discípulo bem aplicado, honesto com o profeta Eli. Rafael Givô já fez papéis importantes nas novelas bíblicas, como o Rick e o Lázaro. Ele fez o jovem Asher, o principal da novela que futuramente seria o Lázaro. Ele também fez o apóstolo João, um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus, na novela Jesus. Ele também fez participação especial com o personagem de Tissim, o príncipe da cidade-ru, onde ele fez um papel bem diferente dos outros. E agora ele vai fazer Samuel. O personagem de Samuel, se você não sabe, será o profeta Samuel, aquele que vai ungir Saúl e depois vai ungir o rei Davi. Claro, quando ele estiver adulto, mais adulto, já será interpretado por outro ator. Mas ele será o jovem Samuel, aquele que um dia será o profeta Samuel. Ele estará logo na primeira temporada e talvez na segunda. Ainda estamos vendo, porque a novela rei será dividida em temporadas. Então, se você gostou de Rafael Givô fazer Samuel, deixe o seu comentário aí, deixe o seu like, comente. Pessoal, deixe bastante like no vídeo. Pouca gente está dando like no vídeo. Dê bastante like. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos e familiares, para que eles possam assistir a nova novela Reis. Vai ser uma novela espetacular. A novela bíblica. Se você gosta de novela bíblica, você quer ver Reis arrebentar, então compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, comentário. Não esqueça de deixar esse like. O comentário. Compartilhar o vídeo é muito importante. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Compartilhe esse vídeo para todo mundo assistir as novelas bíblicas. Talvez assim Deus possa falar com o seu familiar, com o seu amigo. Porque as novelas bíblicas passam uma mensagem muito importante para as pessoas. Aqueles que querem algo de fato e de verdade. Então pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Obrigado e até mais.